Você sabia que na lista de leituras obrigatórias da FUVEST 2019 é um autor angolano? Eu sou o Vitor Lúcio, seja bem-vindo ao canal do Beduca. Hoje eu farei análise do livro Mayombe, do autor Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetela. O tipo de narrador é onipresente e onisciente, em terceira pessoa, mas há também narrações em primeira pessoa, porque os personagens também têm oportunidade de narrarem suas experiências e vida. Por causa disso, a linguagem na obra é dita polifônica. Mais um aspecto importante na obra é o tribalismo. Os portugueses, quando tornaram Angola uma colônia, não respeitaram as divisas entre as tribos, que são de etnias diferentes. Por causa disso, o povo não tem o sentimento nacionalista. Eles não se sentem como uma nação. Cada um se sente pertencente à própria tribo. Cada um tem uma língua materna. E eles têm constantemente desconfianças em relação aos membros de outras tribos. A única coisa que impera na coletividade, fazendo com que tudo seja o mesmo, é a autoridade e a língua portuguesa. Percebemos nessa obra também uma crítica ao socialismo. Nós vemos a descrição de grupos diferentes que não se unem por causa de um ideal comum. Há também a crítica ao partido, que tenta unir o povo, mas que quando chega ao poder, acaba se tornando uma ditadura. Vale a pena destacar também o ideal nacionalista. É a tentativa de fazer com que todos se sintam pertencentes a uma única nação. E a intenção desse grupo de guerrilheiros, o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, era essa, unir membros de tribos e etnias diferentes num único povo. Vale a pena destacar o problema colonial presente nesta obra. Ela é baseada em uma história real. O autor realmente foi um guerrilheiro. O MPLA existiu. E a história é baseada em uma de suas frentes. Esse grupo conseguiu chegar ao poder. Mas quando isso aconteceu, houve guerra civil no país. Porque o FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, não aceitava esse grupo que defendia o comunismo no poder. Por isso, houve problemas no país. Nesta nossa análise, destaco também que Mayombe, a floresta, é uma personagem. Ela é descrita com características vivas. Ela é uma floresta tropical, montanhosa. E as suas relações com os guerrilheiros influenciam na trama. Por exemplo, nela não há abundância de alimentos. Isso favorece a tensão por causa da fome. O seu tipo de terreno, porém, é bom. Porque protege e esconde a guerrilha no seu interior. Nesta obra, nós podemos fazer uma analogia também com a mitologia grega. Sabe por quê? O Comandante Sem Medo é chamado também de Prometeu Africano. Você vai se lembrar que na mitologia grega, o Prometeu é aquele que enfrenta os deuses para poder beneficiar os seres humanos, a humanidade. E aqui, na nossa história, o Comandante Sem Medo é aquele que dá a sua vida, para que a tribo se una, para que todos sejam um só povo, enfrentando os portugueses, que vem ditar as regras na colônia. Maiombe tem relação com mais duas obras que são leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST 2019. Tem relação com a obra Irassema, porque em ambas nós vemos um conflito entre tribos. Tribos diferentes que têm conflitos entre si. E também tem relação com a obra O Cortiço, porque a floresta Maiombe é um local e se comporta como uma personagem, como algo vivo. E O Cortiço, que também é um local, também tem o comportamento de uma personagem. E aí, gostou? Não se esqueça, os outros resumos e análises estão nos links na descrição do vídeo. Você já conhece o Beduca? Ele é um buscador de faculdades gratuito. Nele você busca por um curso e encontra todas as faculdades da sua região e do Brasil. Lá você verá os diferenciais da faculdade, os valores das mensalidades, os salários dos profissionais e muito mais. Acesse beduca.com e confira.